Neste vídeo, nós queremos calcular o limite quando θ tende para zero de 1 menos cosθ, tudo a dividir por 2 vezes sen²θ. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam se conseguem calcular este limite. E depois fazemos juntos. Muito bem. Então, a nossa primeira tentação ao calcular este limite é pensar assim. Ok, eu vou calcular primeiro o limite daquilo que está no numerador e depois vou calcular o limite daquilo que está no denominador. E depois vou calcular esta divisão. Ou seja, podemos pensar que uma possibilidade seja calcular o limite quando θ tende para zero de 1 menos cosθ e depois dividir pelo limite quando θ tende para zero de 2 vezes sen²θ. E nós agora pensamos assim. Ok, tanto 1 menos cosθ como 2 sen²θ são funções contínuas. Em particular, são funções contínuas em zero. Então, o valor deste limite é simplesmente o valor desta função aqui quando θ for igual a zero. E o valor deste limite é o valor desta função quando θ for igual a zero. Então, isto vai ser igual a 1 menos cos de zero tudo sobre 2 vezes sen² de zero. Bom, e cos de zero, cos de zero vale 1. Portanto, aqui no numerador vamos ficar com 1 menos 1, ou seja, zero. E no denominador vamos ficar com sen² de zero. Mas sen² de zero também é zero. Bem, sen de zero é zero, sen² de zero também é zero e multiplicado por 2 também vale zero. Portanto, ficamos com zero sobre zero. O que é que aconteceu? Chegámos aqui àquilo que se chama uma interminação. Zero sobre zero, nós não sabemos quanto é que é. Chamamos isto de uma interminação. Isto não quer dizer que este limite aqui não exista. Isto só quer dizer que nós não devíamos ter feito esta passagem daqui para aqui. Quando tanto o numerador como o denominador têm limite zero, nós não podemos fazer esta passagem. Então, quer dizer que não podemos calcular o limite desta forma. Isto não quer dizer que nós tenhamos de desistir do cálculo deste limite. O que nós temos é de encontrar uma forma diferente de calcular este limite. E é isso que vamos fazer. Vamos utilizar as fórmulas de trigonometria para calcular este limite. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar aqui esta expressão e vamos chamar esta expressão f de θ. Ou seja, esta vai ser a nossa função. f de θ é, por definição, 1 menos cosseno de θ sobre 2 vezes seno quadrado de θ. E agora vamos tentar manipular algebricamente aqui esta expressão. E o que nos solta logo à vista é que temos aqui um seno ao quadrado. E há uma fórmula na trigonometria que envolve um seno ao quadrado. É a chamada fórmula fundamental da trigonometria, que nos diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu vou escrever aqui isso. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E por que isto é útil? Porque agora seno ao quadrado de θ vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, seno ao quadrado de θ vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de θ. O que nos permite escrever esta expressão como... Reparem, com 1 menos cosseno de θ vou dividir por 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E por que é que isso é útil? Porque agora temos aqui uma diferença de quadrados. Reparem, o que temos aqui é qualquer coisa da forma a ao quadrado menos b ao quadrado. E nós sabemos que quando temos qualquer coisa desta forma, podemos escrever isto como sendo a menos b vezes a mais b. É um caso notável. Então vamos reescrever agora esta fração como sendo 1 menos cosseno de θ a dividir por 2 vezes 1 mais cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ. E agora temos aqui 1 menos cosseno de θ em baixo e 1 menos cosseno de θ em cima. Podemos cortar estes 2 e vamos ficar simplesmente com 1 sobre 2 vezes 1, ou seja, 2 mais 2 vezes cosseno de θ. Muito bem. Nós vimos que f de θ dado aqui por esta expressão, e reparem que esta expressão é a função da qual nós queremos calcular este limite, vimos que esta expressão aqui vai ser igual a esta. Mas temos de ter cuidado com uma coisa. É que tanto esta expressão como esta expressão, elas não estão definidas para todos os valores de θ. Só estão definidas, por exemplo, esta aqui, só está definida para valores de θ, para ângulos θ, onde o senθ seja diferente de 0. Então nós vamos ter de ter cuidado com isso. Por outro lado, este limite aqui está a ser feito quando o θ tende para 0. Ou seja, nós só estamos preocupados com os valores desta expressão, ou seja, com os valores desta expressão, para θ ali numa pequena vizinhança de 0. Então o que nós vamos fazer é restringir aqui os valores de θ que estão a ser considerados aqui nestas contas. Vamos considerar θ, θ que estejam ali na vizinhança do ponto 0 e θ que não nos causem muitos problemas aqui na definição desta fração. Então vamos considerar talvez θ, reparem, eu vou considerar θ no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Desta forma, reparem, primeiro, o único valor θ que anula o senθ aqui neste intervalo vai ser o θ igual a 0. Portanto, esta expressão vai estar definida aqui neste intervalo chefe no ponto θ igual a 0. Por outro lado, este intervalo aqui apanha ali toda a vizinhança do ponto 0. Apanha aqui os valores à esquerda do ponto 0 e apanha também os valores à direita do ponto 0. Portanto, nós vamos considerar que fθ está só definida aqui neste intervalo. Além disso, no próprio ponto 0, e reparem que o ponto 0 é o ponto onde está a ser calculado o limite, o limite está a ser feito quando θ tende para 0, esse ponto 0 também é um ponto onde este quociente aqui não está definido, sendo 0 a 0, e, portanto, esta função fθ não está definida para θ igual a 0. Isso não é um problema porque, neste tipo de caso, nós assumimos que o limite está a ser feito por valores diferentes de 0. Ou seja, estamos a pensar de que valores é que se aproxima esta função quando o θ se aproxima de 0, mas não tem realmente o valor de 0. Portanto, nós vamos considerar θ neste intervalo e, além disso, vamos considerar θ diferentes do valor de 0. Então, para θ neste intervalo e para θ diferentes do valor de 0, de facto, esta expressão é igual a esta expressão. Muito bem, mas nós queríamos calcular este limite. Então, nós vamos tentar, finalmente, calcular este limite. Queremos calcular o limite quando θ tende para 0 desta expressão que nós já vimos que é fθ. E também já vimos que este limite está a ser feito quando θ tende para 0, mas por valores diferentes de 0. Mas nós agora vamos definir aqui outra função. Vamos definir a função gθ igual a 1 sobre 2 mais 2 vezes cosseno de θ. No fundo, é esta expressão aqui. Vocês vão dizer, ah, mas então a função gθ é igual à função fθ. Hum, quase, mas não é exatamente. Porque, reparem no seguinte, aconteceu aqui uma pequena magia. Eu tinha considerado esta função f definida aqui neste intervalo e para valores θ diferentes de 0, porque esta expressão não está definida quando θ é igual a 0. Já esta, quando θ é igual a 0, reparem, fica aqui cosseno de 0 e cosseno de 0 é 1. Então, esta expressão aqui já vai estar definida quando θ for igual a 0. Vai valer 1 sobre 2 mais 2, ou seja, 1 quarto. Então, esta função aqui já vai estar definida para todo θ no intervalo menos π sobre 2. π sobre 2. Então, reparem o que é que nós vamos fazer. Nós vamos dizer, ok, está bem. Então, se aqui estamos a fazer o limite de fθ quando θ tende para 0 por valores diferentes de 0, e se a função f é igual a esta, que é o gθ para valores de θ diferentes de 0, então este limite vai ter de ser igual ao limite quando θ tende para 0 de gθ. Quando θ tende para 0 por valores diferentes de 0. Mas nós agora, de repente, pensamos, mas espera, mas o gθ também está definido quando θ for igual a 0. Aliás, o gθ, definido aqui por esta expressão, é uma função contínua quando θ for igual a 0. Então, o valor deste limite pode ser feito também quando θ é igual a 0, ou seja, quando θ tende para 0, independentemente do θ ser ou não igual a 0. Este limite já não tem de ser feito, já não tem de ser pensado para θ diferentes de 0. O valor deste limite vai ser o valor da função g, porque ela é uma função contínua, em θ igual a 0. Vai ser o g de 0. Mas g de 0 vai ser 1 sobre 2 mais 2 vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 vai ser 1, portanto vai ser 1 sobre 2 mais 2. E isto vai ser igual a, rufem os tambores, 1 quarto. Este vai ser o valor deste limite e, portanto, o valor deste limite. Então, nós estávamos aqui a tentar calcular este limite. Quando primeiro tentamos calcular o limite do numerador e do denominador, percebemos que dá uma interminação 0 sobre 0. Isto não quer dizer que o limite não existe, quer dizer simplesmente que não conseguimos calcular assim o limite. Uma das formas de resolver o problema, muitas vezes dizemos que uma das formas de levantar esta interminação, é manipular algebricamente esta expressão. Foi o que nós fizemos usando aqui a fórmula fundamental da trigonometria. Chegamos à conclusão que esta expressão era igual a esta. Então, este limite, que estava a ser calculado quando θ tende para 0, mas por valores diferentes de 0, este limite tem de ser igual ao limite da função g de θ, que foi esta nova função que nós definimos aqui. Porquê? Porque a função f de θ é igual à função g de θ para todos os valores ali na vizinhança do ponto θ igual a 0. Bom, excepto em θ igual a 0, porque esta função aqui não está definida para θ igual a 0. Mas não faz mal, porque a partir do momento em que nós chegamos à conclusão que estes dois limites são iguais, nós percebemos e tomamos consciência de que este limite já pode ser feito também quando θ tende para 0 e quando θ pode assumir o valor 0. E, além disso, esta função aqui é contínua em 0. Isso quer dizer que o valor deste limite vai ser o valor de g em 0, que vai ser 1 quarto. E assim calculamos este limite. 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 E assim calculamos este limite.